Olá a todos, bem-vindo a mais uma vez no meu folhas. Hoje eu venho contar-vos a história a que sabe a lua. Há já muito tempo que os animais desejavam averiguar a que sabia a lua. Seria doce ou salgado? Só queriam provar um pedacito. À noite, olhavam ansiosos para o céu, esticavam-se e estendiam os pescoços, as pernas e os braços tentando alcançá-la, mas era tudo em vão e nem o maior dos animais era capaz de tocá-la. Ao dia, a pequena tartaruga decidiu escalar a montanha mais alta para conseguir chegar à lua. Vista lá de cima, a lua estava mais próxima, mas a tartaruga ainda não conseguia tocá-la. Então, chamou o elefante. Só para as minhas costas? Assim, talvez, chegamos à lua. A lua pensou que se tratava de um jogo e, à medida que o elefante se aproximando, afastou-se um pouco. Como o elefante não conseguiu tocar na lua, chamou a girafa. Se subires para as minhas costas, talvez a alcancemos. Mas, ao ver a girafa, a lua distanciou-se um pouco mais. A girafa esticou, 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 com o pescoço mais que pôde. Mas não serviu de nada e chamou a zebra. Se subires para as minhas costas, é provável que nos aproximemos dela. A lua começava a divertir-se com aquele jogo e afastou-se outro pedacinho. Também a zebra não conseguiu tocar na lua e chamou o leão. Se subires para as minhas costas, talvez possamos alcançá-la. Mas, quando a lua viu o leão, voltou a subir um pouco mais. Também desta vez não conseguiram tocar na lua e chamaram a raposa. Verás como conseguimos se subires para as minhas costas, disse o leão. Ao ver a raposa, a lua afastou-se mais um pedacinho. Agora só faltava um bocadinho de nada para tocar na lua. Mas esta afastava-se cada vez mais e a raposa chamou o macaco. Por certo, desta vez conseguiremos. Anda, sobe para as minhas costas. A lua viu o macaco e retrocedeu uma vez mais. O macaco já conseguia cheirar a lua, mas tocá-la nem pensar e chamou o rato. Sobe para as minhas costas e tocaremos na lua. A lua viu o rato e pensou Um animal tão pequeno, certamente que não conseguirá alcançar-me. E como já começava a ficar farta daquele jogo, a lua ficou onde estava. Então o rato trepou por cima da tartaruga, do elefante, da girafa, da zebra, do leão, da repousa, do macaco e... De uma dentada só arrancou um pequeno pedaço da lua. Saboreou satisfeito e depois foi dar migalhas do pedacinho ao macaco, à repousa, ao leão, à zebra, à girafa, ao elefante e à tartaruga. E a lua soube-lhes exatamente aquilo de que cada um mais gostava. essa noite, os animais dormiram todos muito juntinhos. o peixe, que tinha visto tudo sem perceber nada, disse, esta é boa, tanto esforço para chegar à lua lá em cima, no céu, tão longe. Será que não vêem que aqui embaixo, na água, há outra tão perto? História, Vitória, acabou-se a história. Então, esta história, A que sabe a lua, é publicada pela editora Kalandraken, é uma das minhas editoras favoritas para livros infantis e tem ilustração e texto de um senhor que se chama Mikael Grangnick. Ele é alemão, por isso, se calhar eu disse isto mal. Mas pronto, espero que tenham gostado desta história, digam-me alguma coisa nos comentários e até a próxima hora do conto. Tchau!